É aqui, eu acho galera. É aqui, é aqui. Já me comeram aqui. Nossa, comeu aí, ó, o cantinho, o cantinho, o cantinho, sai aqui no chão, em cima, tá em cima aí do buraco. É o Ace, é o Ace, bebê. Ai, agora foi, hein, mano, que isso, velho. É.